Vamos ao vivo agora para a Capital? Vamos para Campo Grande, eu converso agora com a Rosana Siqueira, que está lá em Campo Grande, na CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de Comunicação. Rosana, e quais são as informações aí da Capital nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você! Bom dia, Ana, bom dia telespectadores da RCN Notícias, né? Hoje, nessa quinta-feira, a gente vem falar um pouquinho do ministro de infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que ele vai estar aqui em Campo Grande, na segunda-feira, para a inauguração simbólica do aeroporto internacional de Campo Grande. O aeroporto, desde o ano passado, o investimento de R$ 71 milhões, com ampliação, tanto do saguão, quanto da área comercial ali, que vai mais de 90%. Então, a iniciativa é que o ministro chegue aqui na capital, na segunda-feira, faça essa entrega simbólica do aeroporto, que também deve debater com o governo do estado a questão da necessidade de dragagem do rio Paraguai. Você sabe que a hidrovia, nesse momento, aí no rio Paraná, também está nessa situação de crise hídrica, Então, não tem como as barcaças passarem. E o governo do estado vai pedir ao ministro a possibilidade de fazer o desassoreamento, ou seja, cavar e deixar com mais profundidade o calado do rio, para poder que os barcos maiores passem. Certo, Rosana. Muito obrigada pela sua participação, Rosana. Só antes da gente encerrar, eu gostaria de saber como que está aí na capital, Rosana. Hoje, aqui em Três Lagoas, amanheceu friozinho, né? Tempo muito seco, sem estiagem. E você está falando desse problema hídrico. Realmente, o rio Paraná está com nível de água muito baixo mesmo. Muito baixo. E aqui hoje amanheceu com a temperatura mais do que ontem. E aí, Campo Grande, como que amanheceu a quinta-feira? Aqui também. Aqui, a temperatura estava em 13 graus de manhã, mas a sensação térmica era de menos até. Agora está em torno de 16 graus e outro seco. Já foi avisado, já informado pelos meteorologistas, que hoje vai ser um tempo seco e, assim, fresquinho.